Bem, meu nome é Jonas Nascimento, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, e associado a Júnior Filha em Bayreuth International, Graduate School of African Studies na Alemanha. Atualmente, desenvolvo pesquisas sobre cultura, imaginários sociais e representações coletivas, sobretudo no âmbito de produções artísticas periféricas, ou seja, que permanecem à margem do discurso oficial, da história oficial, especialmente produções que advêm da América Latina, da África e também de grupos diaspóricos, sobretudo na Europa. Basicamente, o meu tópico de análise é sobre o processo migratório e como o problema e a crise migratória vem sendo abordada pela mídia, pela grande mídia, mas especialmente como se dá a ver como fenômeno artístico, sobretudo na poética que alguns filmes de cineastas africanos promovem, ao dar maior visibilidade a certos grupos que aparentemente estão sempre ao nosso alcance na mídia, na grande mídia, mas conhecemos pouco dessas pessoas, dessa população. Então, eu acredito que uma perspectiva sociológica dessas produções cinematográficas, culturais, artístico-culturais, é importante para a gente dar um pouco de atenção e analisar a partir de dentro, a partir do discurso endógeno, quem são essas pessoas, quais os espaços que elas ocupam, quais os imaginários que elas compartilham. Então, eu acredito que os estudos sociológicos da cultura e da arte tornam-se um meio, um caminho fundamental para entender as sociedades africanas e as sociedades em geral, contemporânea, sobretudo no momento em que a política é cada vez mais expressa por meio da estética. Todas as manifestações culturais, políticas e sociais, hoje em dia, têm um peso estético, têm uma roupagem estética muito grande. Então, a estética cumpre um papel fundamental hoje e cabe a nós entender como funciona e que mensagem tais estéticas nos querem passar.